Uma história de superação. Isabela foi condenada por tráfico de drogas em 2013, cumpriu pouco mais de um sexto da pena, passou para o regime domiciliar e há um ano trabalha como auxiliar administrativa no Departamento Penitenciário Nacional. Eu acho que de tudo você pode tirar algo bom. Nem de longe o sistema prisional é um lugar legal. Você está ali convivendo com pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que passaram por diversos traumas. Eu também tenho as minhas mazelas, mas isso para mim me trouxe uma perspectiva diferente, de que não é aquilo que eu queria para mim, e sim procurar um caminho diferente para trilhar. Com salário e benefícios de quase R$ 1.400 por mês, Isabela também começou a estudar e tem metas. Eu quero continuar estudando, quero terminar, se possível fazer, eu acho que com esse emprego que eu tenho agora, eu posso pagar uma faculdade e pensar outras coisas no futuro, sim. Mas o exemplo de Isabela não é a realidade brasileira. O Brasil já abriga a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, são 726 mil presidiários no país. Desses, apenas 15% exercem algum tipo de trabalho, seja dentro dos presídios ou fora deles. Para aumentar este número, entrou em vigor na semana passada a Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional. Contratações de serviços acima de R$ 330 mil por órgãos públicos federais deverão incluir entre 3% e 6% de mão de obra do sistema prisional. As responsáveis pelas contratações vão ser as empresas privadas que vão prestar o serviço. Podem ser serviços como de vigilância, alimentação e limpeza. Vale para presidiários dos regimes fechado, semiaberto, aberto e aqueles que estão saindo das penitenciárias. Mas, para ocorrer as contratações, a justiça precisa dar um aval. E as empresas devem ainda enviar a cada mês ao sistema judiciário relatórios sobre o comportamento do contratado. No Brasil não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, necessariamente, essa pessoa presa vai retornar para o ambiente social. Então, no primeiro ponto, enquanto está cumprindo pena, ela tem uma valorização ali, ela tem um reconhecimento pessoal, inclusive uma remuneração. E, mais importante, ela se qualificar. O objetivo aqui é mais do que um trabalho, um trabalho qualitativo para que, quando ela sair, ela tenha um ofício para se sustentar e evitar a reincidência, o reingresso para o sistema prisional. Para Isabelle, a iniciativa vale a pena. Elas vão voltar para a sociedade, elas vão voltar para as suas casas, elas vão voltar para os seus bairros. E a gente tem que tirar essa coisa de que a penitenciária é uma escola para o crime. Tem que ser realmente um momento em que as pessoas vão estar ali cumprindo a pena delas com a sociedade, pelos seus crimes, mas que elas vão ter a oportunidade de se qualificar, de estudar e de trilhar um caminho diferente.